Boa Excelência, que é um esperte em pequenas, microempresas, que tem lutado muito pelo Brasil nessa situação, me diga, me explique, Boa Excelência, por favor, se é uma empresa pequena que tem 7 bi e meio de capital, me explica para o Brasil. Brasil, por favor. Por favor, senador Júlio Júlio. Explique para o administrador. Só falta ele ter pedido um pronum, que também está aqui. Não, não, explique aqui, porque eu perguntei qual era a formação dele, até para saber qual é a formação. Ele não é nenhum, ele é administrador de empresa. Dizer que uma empresa que tem capital social de 7 bi e meio é uma empresa de pequeno porte, eu não sei mais o que é de médio e grande porte. Por isso, do senador que mais se empenha em relação a pequenas, médias empresas, o senhor pode dizer o que é uma microempresa no Brasil, qual é o capital social de uma microempresa? Nem vamos ofender. Não, não, por favor, não, não, por favor, senador, me ajude. Não vamos ofender. Microempresa, quanto é o capital social de uma microempresa? É 360 mil. É faturamento por ano. E de uma média empresa? É 4 milhões e 800 por ano. E de uma grande empresa? Aí é conforme o faturamento. E uma big empresa de 7 bilhões e meio de capital? Ah, isso vende cura para qualquer doença. Então, tá bom. Senhor presidente.